Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Um novo dia cheio de vontade, em harmonia eu e você Na paz, no amor e na felicidade, na alegria de viver Pra cima, pra cima, pra cima é Pra cima, pra cima, pra cima é Pra cima, pra cima é Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Pra cima, pra cima, pra cima é Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Que será, que será, que será Pra cima, pra cima, pra cima é Vem chegando a fecha-vera, que será, que será, que será Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Ilumina nossa terra, que será, que será, que será Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar Vem chegando a fecha-vera, logo o sol volta a brilhar